1, 2, 3 E mais, né? Porque tem que ter um E Tem que ter um E mais A gente vai comentar sobre o novo clipe da Pabllo Sobre o novo álbum É, o novo clipe da Pabllo também Porque ela lançou também o clipe, né? O novo clipe da Glória, da Pabllo E o novo álbum da Pabllo também Será que a Glória vai gravar o álbum? Se eu não me engano eu vi no Twitter Que um fã perguntou A Glória retweetou o Twitter da Pabllo Sobre o CD e a Pabllo E alguém comentou assim Quando vai sair esse tweet? E a Pabllo respondeu Logo, logo Ai, eu duvido muito Se logo, logo Talvez ano que vem O feed esteja rolando aí Seria o novo Telepone, parte 2? Ah, gato, Cezu Cara, eu ainda tenho esperança Do Telepone sair Ai, miga A gente teima A gente teima nessa ilusão Uma coisa que é, é isso E aí, miga Me fala o que você achou Do clipe da Glória Primeiras impressões Primeira música, primeira música Eu quero uma parte 2 Uma parte 2 Seria meu sonho O que você achou da música? Da música? Eu achei incrível Eu só queria ter o museu nessa hora É uma música pra gente fazer sexo É uma música que a gente coloca na playlist de sexo Pra usar pra limpar a casa Exatamente Porque tá foda É... Ai, gente, eu amei a música Porque, tipo, é bem a música que eu gosto, sabe? Tipo, pra quem me conhece Que é quase ninguém É louco Eu sou uma pessoa muito dramática Eu amo fazer drama Só vou torcer um forró Aposto que o Matheus Remix Vai fazer uma versão forró Eu vou performar a versão forró De Apagar Luz Apagar Luz E deixar o tempo passar Baby, você não pede Vou ser bafo Olha, já dá Dá ideia pra ela Não é mesmo? Já dá pra ela lançar várias Fazer, tipo, Beyoncé E lançar uma música 5 vezes Com cada um num ritmo diferente Ai, coragem Beyoncé é o óbvio Para Gente, não votem na Beyoncé Fala em volta, gente Eu sei que esse vídeo vai sair Quando já ter passado a eleição E graças a Deus Como diz a Isa Não vai acontecer nada demais Assim espero Assim espero É... Ele não, gente Pelo amor de Deus Ele nunca Ele jamais Milita também Milita Ele é um fascista Machista, jornalista Skatista Skatista Flamenguista Mas enfim Eu achei a música incrível Tipo, eu amei a batida Eu amei a fotografia do clipe Nossa, tá incrível O clipe tá babado Eu amei os looks Eu também Nossa, aquele último look Eu vou querer muito fazer Aquele que é uma bomber, sabe? Tipo, uma jaquetona roxa Eu amei aquele primeiro dela De garçonete Achei tão fofo Eu vi um vídeo no YouTube Eu não lembro de quem foi Mas você tá ligado Que tipo, esse clipe Deve ter sido Tipo, praticamente Ele todinho Feito com Inspiração nas trans Como assim? Porque Tem uma trans Que tipo É uma drag antiga Não sei se ela é trans Ou drag antiga Me corrija se vocês estiverem errados Pessoal Comenta aí Que é Exibilita Dos patinhos É O povo da antiga Conhece ela E O que que a Glória Tá vestindo No primeiro plano do clipe? É um patinho Exatamente Mas Tipo Referências Tipo A garçonete Junto com a Mulher lá Dos patinhos Que eu falei Entendeu? Então tipo Tem muita coisa Envolvida aí E eu acho Super baixo Se foi isso Já pensou? Porque tipo É muito forte A mensagem Daquele clipe Se você parar Pra analisar Sim Porque tipo É um morro na cara Que você tá procurando Um pincel É? Por que você não compra Negócio dele de pincel? Não é? Eu acho bem Me sensacional Eu quero comprar Um da Max Da mãe Não Pronto Achei Vou botar Vou botar em quadril E falando isso Eu achei Aquelas meias Tão fofas Até o joelho Com a bandeira LGBT Eu não sei Se foi a ideia Mas Provavelmente Avertecida Porque a Glória É foda A Glória Ela pensa em conceito Em cada pedaço Do clipe Tipo Você acha Que foi apenas Um coisinho Ela não Teve um conceito Por detrás Então a Glória É foda E tipo assim De verdade Eu quis chorar Quando vi aquele clipe É muito emocionante Cara Imagina você Ter que Você É uma situação Que muitas gays Hoje em dia Passam Tipo De Tem que ficar Se escondendo atrás De Tipo Do sigilo Do Ai eu não posso Do discreto Sabe meu Isso é a pior coisa do mundo Porque Ai olha Principalmente Quando você está ficando Com alguém que não é assumido Sim Ai tipo Você quer fazer coisas Hoje você não pode Você quer Você quer ir no cinema Você não pode Sabe É muito pesado Isso Porque Você quer ter só uma vida normal Que você não pode ter Porque você Tipo Está sendo escondido Sabe E E Tipo A gente que já é assumido Para a gente Tipo É normal Isso No cinema Duas pessoas Mas Para alguém que está no armário Tipo Qualquer coisa que dá indício Nossa Isso Termina Qualquer coisa que dá indício Tipo Faz parecer Ele já evita Porque Porque Tipo Ele não quer Sim Isso é muito real Isso é muito real De verdade E de verdade Parece que Para a gente que é drag Tipo É muito mais difícil Ainda as coisas Né Porque tipo A gente tem Tipo Se assumir Gay Aí passa um tempo Depois a gente tem Que se assumir drag Sim E A maior pergunta Que eu escuto É tipo Você quer virar mulher? Sim Mandar um ó De tipo Drag É uma personagem É feminina? É feminina Mas Não é por isso Que eu quero virar mulher Sim É real Isso é muito chato De verdade Gente Não faça assistir Pergunta para as pessoas Principalmente para que se monto Porque aí Já seria outra categoria A gente já seria trans Sim Entendeu Não drag A gente não é trans Tem muita drag Que se tornou trans Sim Tipo A Nani People A Nani People Ela era drag E se tornou trans Como é o nome daquela Que bate cabelo? A Striper Ella Striper Ella Ela também era Drag Ela virou trans Virou não Se assumiu Se assumiu Trans E tipo Ai É muito complicado Essas coisas Porque meu É muito horrível Porque A gente que está lá Sabe Tipo Lutando pelos gerentes De todo mundo Que está se escondendo Atrás do armário É a gente que está Como a Pabllo fala Tipo A gente que está Na linha de frente Sabe Tipo As afeminadas Que está lá Tipo Mexendo na rua Sabe Ai É muito bom isso E outro tópico Que ela levantou É que tipo Alguns Caras Tipo Mais padrão Eles preferem Eles pegam Alguns afeminados Mas só que Escondido Mas pra assumir Ele assumiria Outro igual a ele Sim 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 Isso é muito pesado A gente não existe A pior coisa Do que o sentimento De você ter sido usado Tipo Você ser trocado Sabe E até abusado Porque tipo Ela estava colocando Sentimento E tipo Ele deu esperança Mas só que Depois Pra namorar Ele preferia Tipo Um padrão Igual a ele Sim Porque você viu Que teve um passo No clipe Que ele voltou Que ele foi no restaurante E aí tipo O menino pegou Na mão dele Aí ele tipo Quando viu a glória Ele tipo Falou Não sai Tipo Pra manter Os dois Sim Gente Não seja Esse tipo De viada Pelo amor de Deus Não aceite Seu segunda opção De ninguém Exatamente E nem tipo Mais um Nem um Mais um Um cardápio Sabe Tipo Fica lá Pra ele escolher Olha que ele vai Comer você Que pesado Amiga Mas é verdade Ainda bem que eu sou vegano E você já Sumou seu côncavo De côncavo Amiga Ainda não Achei meu pincel De chanfras Esse é o pincel De chanfras Chanfrados Olha esses três dias De sobrancelha É muito longo E eu ainda acho Que vai ter uma parte Dois Porque ninguém Se arruma no clipe Nos últimos cinco segundos Pra andar Pra porta A toa Sabe uma coisa Que me intrigou muito No final da música Da tipo Aquele distorcido Todo Sabe Eu não Sim Pelo que eu entendi É Ah Mas se gritar Meu nome É Ah Eu não consegui entender Eu fui procurar Letra no YouTube E não tem tipo Esse final Eu tentei colocar Tipo que no YouTube Tem a opção De você acelerar E de você Deixar o vídeo lerdo Lento Eu me lembrei disso Aí Eu tentei colocar Tipo Essa parte do final No rápido Mas nem se você Colocar no rápido Dá pra você entender Porque eles Literalmente Distorceram a música Eu acho Que se você virar De ponto de cabeça Vai estar De trás pra frente Mas tá escrito Ele não Caralho Aí É igual você Tocar o CD da Xuxa Ao contrário Sim Certeza Agora vocês Parceria com o demônio Pacto renovado Pacto renovado Eu posso pegar emprestado? Não Removadíssimo Pega É que eu quero O verde Pacto renovadíssimo Tem dois paizinhos Deixa eu ver Ai gente Mas enfim Esse clipe Foi um tiro Na face de todo mundo Mas agora Vamos falar De Pablo Vilar Foi um grito Falando em grito Mentira Gente De verdade Pra quem me conhece Sabe que eu amo Fall Tanto que eu amo Calypso E gente Esse clipe Não é por nada Mas ele Esse CD Esse CD Esse clipe Não caralho Esse CD Ele é muito bom Ele tá maravilhoso Mas eu esperava mais farofa Ai gata Eu te falei Tipo agora Ela tá tipo Que nem a Rihanna Sabe Tipo que nem a Rihanna B1C Tipo elas falam Ai se eu lançasse O que eu quiser Se eu lançasse O que eu queria No começo da carreira Eu ia bombar Sim Mas tipo agora Que eu já tô com a carreira Estabelecida Eu vou lançar o que eu quero E quando eu quero Seja isso Entendeu Tipo Rihanna Virou revendedora Agora Eu já tô me rechamento A Beyoncé Tá lá nos conceitos dela A Beyoncé Tá deixando um Tá lá na falsa militância dela Tá deixando um cara Estragar o seu show Já viu aquele post Homem entra e Estraga o show da Beyoncé E aí tá A foto do Jay Z Sim Porque ela já é ruim Ainda coloca aquele cara Pior ainda Para A Beyoncé É incrível Ai Do mesmo jeito que tem gente Que odeia a Zoelma Pra mim é a mesma coisa Beyoncé Mas qual música você preferiu Do novo CD da Paula Ai A música que eu mais amei Gente É Disse É É Disse Que me que saiu um clipe hoje Inclusive A música é muito foda Eu amei Eu achei tão bapho o clipe A Halecia Rockefeller Tá participando na Uhum Eu achei ela bapho Achei ela incrível Nossa A make dela é perfeita Falando nisso A peruca que eu vou usar hoje É dela Você comprou dela? Sim Socaidíssima Fadas sem defeitos Rainha sem trata Nunca critiquei Apenas exaltei E elas tão bem garotas No clipe Tá tão fofo Sim E todos os drags Tem uma Bianca E as outras três Que eu não conheço Gente Não é cheio É porque eu não conheço mesmo Porque eu não sou muito ligado Nesse mundo De drags Pogstar As únicas que eu conheço São as bem famosas Tipo A Bianca A Halecia Então é isso Gente Amiga E você O que você achou? Qual a melhor música? Qual que é aquela farofa Que eu esqueci agora? A buzina A buzina É a melhor? Ai gente Olha A Pablo devia parar De fazer isso Com as músicas Que tem potencial Para hit É o que eu estava falando Para a Blair Tipo A Negra Daquele álbum Vai Passar Mal Gente Aquilo Aquela introdução A letra Tinha potencial Para ser Um Puta Hino O que a Pablo fez? Colocou aquela merda Daquele remix Que a música fez o que? Flopou Mesma coisa A buzina A buzina Eu acho que sim Ela tem potencial Para ser um puta De um hit Porém Graças a esse remix Que colocaram Dentro da música Ela vai flopar Ainda tem esperança Amiga E já está em primeiro Em vários lugares Disque E aquela outra Que eu falei Que eu gosto Que é Como que é? Buzina também Buzina está em segundo Se eu não me engano Sem Sem alguma coisa Farofa, né? Ai, graças a Deus Mas enfim É isso então pessoal Aquele grande kiss Miga, manda-se um beijo Fala com as redes sociais Para o ponto de seguida Blair.win Weir É O Matheus vai deixar aí na descrição Fica mais fácil Vou, pode deixar Vou deixar tudinho aí E para vocês Continuar conhecendo o meu trabalho Vai lá no Instagram E coloca Leia Miller Para vocês vão me encontrar Bem garota Bem fino Bem fino Bem nojento Bem garotinho Né? Uma make bem vegana Uma make bem vegana Cara Uma coisa muito vegana Para, alguma vez Eu fui usar uma coisa vegana Um pigmento Demorou três dias para sair É que eu desculpo Porque eu estou no animal Olha lá Que é uma sorrada Um beijo gente Manda beijo, miga Eu não sou solta e a pista tá perdendo Pode me criticar o Didi tá me chamando Eu tô pegando o que quiser amor Eu te aviso pra não ficar me esperando Eu não sou solta e a pista tá perdendo Pode me criticar o Didi tá me chamando Eu tô pegando o que quiser amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Que mudou você se apaixonar Eu não sou solta e a pista tá perdendo Pode me criticar o Didi tá me chamando Eu tô pegando o que quiser amor Se você gosta de mim Se você gosta de mim Se você gosta de mim Que mudou você se apaixonar Problemação Então o seu Problemação Se você fica no céu Meu corpo te enlouqueceu Problema, problema seu Meu corpo te enlouqueceu Problema, problema seu Se você gosta de mim 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 Que mudou você se apaixonar Problemação E é assim que acaba o glamour De duas drags Se você gosta de mim Tô olhando a beijo Até ela é mais fácil Porque a luz com a sobrancelha Tem um ódio disso Mas o molho foi Ó Tô só com esse fumadinho aqui Mais baixo Nossa, mas esse negócio Que tem aqui, olha Passado Mãe sua sobrancelha Não, cara É mentira Olha minha amiga Travesse Dá oi, amiga Tchau 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 Tchau